O gerente de uma filial da rede de lanchonete Arby's em Vancouver, Washington, Estados Unidos, foi preso por simplesmente urinar no milkshake e sorvetes dos clientes. E o porquê ele fazia isso é ainda mais bizarro. A polícia prendeu Stephen Sharf de 29 anos, agora em 10 de maio, como parte de sua investigação da Unidade de Crimes Cibernéticos. O gerente já estava sendo monitorado pela polícia por download de pornografia infantil. Os detetives conseguiram chegar até ele quando rastrearam seu último download próximo ao restaurante onde trabalhava. Stephen estava trabalhando no período noturno quando foi confrontado pela polícia e confessou ter baixado e distribuído dezenas de imagens de menores. Em seguida o homem foi preso. Depois de obter o mandado de busca e apreensão para o computador de Stephen e outros dispositivos digitais, a polícia encontrou um vídeo de 16 segundos do homem fazendo xixi na mistura de milkshake na lanchonete. Confrontado, ele admitiu que enquanto trabalhava sozinho à noite, havia feito isso pelo menos em duas ocasiões. Segundo ele, sua motivação não era vingança. Stephen na realidade tinha a fetiche de ver os clientes bebendo esse líquido corporal. A mistura do shake rende uma boia de sorvete, cerca de 30 a 40 milkshakes, o que significa que se ele fez em apenas duas misturas, como afirmou, mais de 100 pessoas tiveram essa desagradável experiência. Após sua admissão, a polícia acrescentou uma acusação adicional. O juiz David Gregerson aumentou a fiança de Stephen Sharp de 5 mil dólares para 40 mil dólares. O diretor de saúde pública do condado de Clark, o doutor Alan Melnick, tentou tranquilizar a população dizendo ao jornal local que o que ele fez, embora nojento, não traz riscos à saúde dos clientes. Os investigadores estão pedindo a quem comprou um milkshake naquele Arbis entre 30 e 31 de outubro de 2021 e ainda tem um recibo para entrar em contato com o detetive. A Unidade de Crimes Cibernéticos de Vancouver não localizou evidências de que a franquia Arbis estava ciente das ações abomináveis de Stephen Sharp. Entretanto, os detetives disseram que a investigação continuará e buscará entender se houve alguma falha na logística de fiscalização da rede de restaurante e se houve algum tipo de negligência das autoridades sanitárias que concederam o alvará de funcionamento ao estabelecimento. Legenda Adriana Zanotto